Música Nós voltamos agora com o último bloco do debate. Pelas regras definidas em acordo com todos os partidos, agora seria a vez de sabatinar o candidato Amazonino Mendes, que acabou não vindo. Nós lamentamos essa ausência e, portanto, nós vamos passar agora para as considerações finais. Pela ordem definida por sorteio, a primeira candidata a fazer as considerações finais é a candidata Lúcia Antony, do PCdoB. A senhora tem dois minutos, candidata. Eu quero agradecer mais uma vez aqui à emissora, que oportuniza esse debate, dizer que é fundamental que o eleitor esteja muito atento. Esse ano nós vamos definir qual a nossa posição em relação a dois projetos que o Brasil viveu nos últimos tempos. Um projeto de desenvolvimento com inclusão social, iniciado com o presidente Lula. E o outro projeto é o projeto que está em curso hoje com o governo Temer. Um governo que tem retirado o direito dos trabalhadores e que tem levado o Brasil a um verdadeiro caos econômico e social. Portanto, você vai definir se você está satisfeito com o governo Temer, você vai dar continuidade a ele. Se você não está satisfeito, você só tem uma alternativa. É votando em Haddad para presidente e votando em Lúcia Antony para o governo do Estado. Mas é preciso mais do que isso. É preciso que você garanta a governabilidade de Haddad e, caso decida votar em mim, a minha governança no governo do Estado do Amazonas. Nós precisamos de deputados federais que estejam, que tenham compromisso com os trabalhadores. Nós não podemos ter uma bancada como esta bancada de deputados federais que o Amazonas tem, que votou com o Temer, que votou na reforma trabalhista e que tem tirado o direito dos trabalhadores. Nós precisamos ter aqui na Assembleia Legislativa deputados estaduais que tenham compromisso com esse projeto que eu quero levar adiante, que é esse projeto de desenvolvimento com inclusão social. Eu faço, portanto, esse apelo. Pense bem no seu voto. Se você não está satisfeito, junte-se a nós. Vamos juntos construir esse novo Estado do Amazonas. Um Estado onde a população tenha o direito de progredir. Porque eu entendo que nós estamos nessa vida para crescer materialmente, moralmente e espiritualmente. E com a crise que nós estamos vivendo, com a falta de emprego, com esta violência, dificilmente nossos filhos terão futuro. Nós precisamos, portanto, resgatar a nossa dignidade. Não dá para aceitar essa humilhação que está aí. A população... Obrigado, candidato. O tempo acabou. Agora é a vez do candidato Wilson Lima, do PSC. O senhor tem dois minutos. Quero agradecer à TV em Tempo pela oportunidade. Quero agradecer você de casa, meu amigo, minha amiga, que nos acompanhou nesse momento. Esse momento é importante porque é uma das poucas oportunidades em que todos os candidatos têm o tempo igual. O mundo tem mudado e no Amazonas não é diferente. Nós estamos vivendo uma situação diferente na política. Nunca nós estivemos tão próximos de mudar a nossa própria realidade. Só depende de você. E eu quero falar nesse momento para quem está no interior. O voto é seu. Você não tem que votar em quem o prefeito ou o líder comunitário está mandando você votar. A decisão é sua. Aí você decide se quer continuar do jeito que está ou se vai apostar num projeto de mudança, num projeto de renovação. Eu estou caminhando com pessoas que representam esse novo momento na política. O meu candidato a vice-governador é o defensor Carlos Almeida. É um homem que tem uma luta muito significativa pelas causas coletivas, sobretudo pela moradia e pela regularização fundiária. O meu candidato a senador da República é o deputado estadual Luiz Castro com o número 180, que é um homem experimentado, um homem vivenciado e uma inspiração para mim. Exemplo de que é possível ser político e ser decente. Eu quero te convidar para fazer parte dessa caminhada. Nosso tempo de televisão é pequeno, nossa estrutura também é pequena. Mas nós temos a independência e a liberdade para fazer o que tem que ser feito no estado do Amazonas. Quem passou pelo governo já deu sua contribuição. Teve seus erros, teve seus acertos. Mas é preciso virar a página, é preciso iniciar um novo momento. E eu estou aqui pedindo essa oportunidade, pedindo o teu voto, para que a gente possa mudar junto. O meu número é o 20. A bronca agora é com todos nós. Vamos agora para o candidato Berg da UGT. O candidato do PSOL tem dois minutos. Primeiramente, agradeço a Deus por nos estar oportunizando mais esta vez. A emissora que nos convidou. E quero dizer para você que está nos assistindo. Eu sou o Berg da UGT, sou empregado da Caixa Econômica há 36 anos. Não estou fazendo da política a profissão política. Estou aqui com a proposta de levar para vocês as políticas públicas, aquelas que nós estamos hoje sentindo saudade daqueles tempos mais antigos. antes dos 36 anos atrás, quando eu era ainda bem jovem. Nós estamos falando para vocês, da Constituição Civil, que nós vamos realizar seu sonho também, trazendo emprego e renda, e fazendo a alegria daqueles que estão precisando da moradia. E quero que você nos ajude. concorra com a gente aqui, aliás, chegue junto com a gente para que a gente possa realizar o seu sonho. Construir a casa própria para que você possa ter a dignidade também de estar morando em uma situação digna. Geração de emprego e renda é o que eu faço no meu dia a dia enquanto dirigente sindical. Eu sempre busco melhorias, condições e qualidade de vida. O que nós estamos buscando hoje aqui, colocando o nosso nome à disposição, é para brigar pelas políticas públicas, aquelas que eu tenho dito e tenho reprisado. Precisamos ter segurança, precisamos ter saúde, precisamos ter educação, precisamos ter moradia. As pessoas nos municípios têm que estar realmente amparadas. O governo do Estado não pode estar ausente dessa situação. Nós estamos colocando, que nós temos uma vice, que é a Ilzonete Campos, nós temos também os nossos senadores, que estão apoiando e cada vez mais reformulando os nossos projetos, para que nós possamos chegar até você com propostas palpáveis, com propostas que podem ser realizadas. Não estamos prometendo aqui, mundos em fundo, aquilo que nós não podemos cumprir. Tudo que está aí é o que está constitucionalmente que podemos realizar. Nós estamos aqui colocando o nosso nome à disposição para que nós possamos modificar a situação que nós temos no Estado do Amazonas. Meu número é 50, a gente diz que é 50 neles. Trabalhador, voto em trabalhador. Chegou a hora da mudança e você pode fazer a mudança. No dia 7 de outubro, não se abstenha. Foram mais de um milhão de eleitores que se abstiveram. Vote no 50, 50 neles. Agora é a vez do candidato Omar Aziz, do PSD, fazer as suas considerações finais. Dois minutos, candidato. Pedi desculpa pela voz e não vou ficar bom tão cedo, porque eu estou com uma inflamação na laringe. Eu quero dizer a você que é o pior momento que o Estado do Amazonas vive. Pelo momento, na segurança, na economia, na geração de emprego, perspectiva de vida. Não dá para brincar. Não dá para apenas dizer os problemas. Tem que ter um mínimo de experiência. Tem que ter dirigido alguma coisa e demonstrado na direção daquela coisa que é capaz de resolver os problemas. Falar, quem tem boca fala o que quer, dar opinião, resolver, aí não. É para quem tem realmente um legado, para quem já resolveu o problema da segurança pública, como nós resolvemos com o Ronda do Bairro. Para quem já resolveu o problema das greves que tinham com os professores, fazendo o plano de carga, carreira e salários. Gerar oportunidade, gerar renda para a população. Nós fizemos muito, mas vamos fazer mais. Vamos construir 30 mil casas. Vamos colocar 40 mil jovens na escola de tempo integral. Iremos fazer o Ronda Total em parceria em Manaus com o prefeito Arthur e no interior com os prefeitos do interior. Iremos fazer um social que chegue às pessoas que estão precisando. Ao meu lado, eu tenho um jovem brilhante, trabalhador, pessoa de boa índole que é o Arthur Bisneto. Vai contribuir muito na nossa administração. Por isso, hoje eu estou aqui para lhe pedir o voto e dizer a você, eu fui o melhor governador desse país. Em quatro anos, realizamos muito. Me dê a oportunidade de governar esse Estado por mais quatro anos. Para que juntos possamos construir uma sociedade mais justa, mais equiparada e que possa fazer o bem para a população do Amazonas. Se Deus quiser, vamos juntos à vitória no dia 7 com 55. E vamos agora às considerações finais do candidato Davi Almeida, do PSB. Dois minutos, candidato. Quero agradecer ao povo do interior, as cidades que eu visitei no último final de semana. Itacoatiara, Barreirinha, Maués, Borba, Manicoré, Lábrea, Boca do Acre, Eirunepé, Tabatinga, Benjamin Constant, Fante Boa, Tefé e Alvarães. Quero agradecer ao meu vice-governador, Chico Preto, alguém que tem me ajudado muito a construir o Amazonas melhor. E eu quero agora me dirigir a você. Eu quero dizer a você que o Estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. Eu não sou o candidato da máquina de governo. Eu não sou o candidato da máquina de prefeituras. Eu não sou o candidato de grupos empresariais. Eu sou o candidato do povo do Estado do Amazonas que não aguenta mais sofrer. E eu estou dizendo para você que o Estado do Amazonas pode ser um lugar melhor para se viver. O Estado do Amazonas está precisando, primeiramente, de um governador que tenha compromisso com o povo. Aonde o povo possa ser bem assistido nos hospitais. Aonde o povo possa ter segurança pública. Aonde o povo possa ter emprego. Aonde possamos ter geração de renda. Aonde nós possamos viver no Estado mais justo. Eu quero falar para você que tem gente que conta histórias. Tem gente que ouve histórias. Mas eu estou aqui para te convidar para, junto comigo, escrever a nova história do Estado do Amazonas. A história em que o povo vai ser o protagonista. A história em que o povo vai dizer, chega, basta de tanto sofrimento. Eu tive a oportunidade de ser governador ano passado e ter resolvido o problema de muita gente. Pergunte a um professor o que significa o deputado Davi na vida dele. Ao policial, eu preciso de uma oportunidade para fazer mais por você. Em pouco tempo, resolvi muitos dos problemas que estavam apresentados. Eu preciso de uma oportunidade para poder mudar a tua vida. E eu quero te afirmar que o Amazonas pode e vai ser um lugar melhor para se viver com Davi 40. E assim nós vamos chegando ao fim. Agradeço muito a presença de todos os candidatos aqui. Agradeço aos funcionários da TV em Tempo que trabalharam duro para realizar esse debate. Mas, principalmente, eu agradeço a você que está em casa. Espero que o debate tenha sido esclarecedor e que te ajude a definir o seu voto. Lembrando que amanhã, no programa Agora, começam as rodadas de entrevista com os candidatos ao Senado. É a TV em Tempo nas eleições 2018. E a TV em Tempo nas eleições 2018.